O texto aprovado pela comissão proíbe totalmente a contratação de cabos eleitorais. Exatamente para tentar evitar a compra de votos, a manipulação de votos. Aqui foi majoritariamente uma posição do Senado. É claro que nós não sabemos qual é a posição da Câmara, isso não está acordado com a Câmara. Surgiu do debate, nós vamos aprovar essa lei e vamos mandar para a Câmara dos Deputados. Fica proibido trucagem, efeitos especiais, enfim, toda a pirotecnia, animação, desenho animado, com uma série de questões que elevam o gasto da produção, nós estamos tentando reduzir através dessas limitações. A proposta reduz o período de campanha eleitoral em televisão e rádio de 45 para 30 dias e diminui o tempo dos programas para 30 minutos. Mas as inserções de um minuto aumentam de 30 para 40 por dia. O relatório ainda prevê a fixação de cotas para mulheres na Câmara dos Deputados e assembleias legislativas. As cotas serão adotadas gradativamente até que a proporção de mulheres alcance o mínimo de 16% na terceira eleição após a aprovação da emenda.